Como superar o lendário McLaren F1, o carro que mudou a maneira de se construir veículos de alto desempenho, criando algo que seja melhor, mais rápido e que seja tão brutal, agradável e inexplicavelmente incomparável. Mas quem mais poderia ser capaz desse feito, se nem a própria McLaren até hoje conseguiu isso? Somente ele, o homem por trás do nascimento do próprio F1, Gordon Murray. Vamos conhecer a obra-prima do gênio, o seu carro definitivo, o GMA T50. Não vou fazer rodeios aqui, já vou de cara começar pelo coração do T50. Em uma era que motores pequenos e com grandes turbos dominam a cena do zíper e supercarros, Gordon Murray foi na contramão de tudo isso. Seguindo sua filosofia de que carros de alto desempenho devem ser leves, velozes e carregar o verdadeiro espírito de um carro de corrida, Murray resolveu usar o mesmo layout de motor que ele escolheu lá para o F1 na década de 90. Um V12 naturalmente aspirado. E Murray escolheu a Cosworth para criar esse motor absurdo. Assim como foi lá na criação do McLaren F1, Gordon Murray especificou muito bem como ele queria que esse V12 fosse. Basicamente, tinha que ser leve, tinha que ter uma taxa de altação acima ou próxima a 12.000 RPM e deveria ser um motor simples para o uso cotidiano. Claro, a Cosworth iria ser mais do que capaz de fazer esse motor. O motor é o Cosworth V12 de 3.9 litros e absurdos 663 cavalos. Já o torque desse motor é de 47,6 kg de torque. Esse torque vai até 9.000 RPM. Lembra que eu falei que Murray queria que seu motor chegasse a 12.000 RPM ou próximo disso? Bom, a Cosworth conseguiu que seu motor chegasse a absurdos 11.500 RPM. Para você ter uma ideia, são 500 rotações a mais que o motor de F1 que o Mercedes AMG One tem. Ele só consegue entregar 11.000 RPM. Detalhe, o T50 é um adversário direto do One no mercado. Uma outra curiosidade desse motor do T50 é que ele tem a maior potência por litragem de um motor aspirado da história. São 166 cavalos por litro. Lembra também que eu falei que esse motor tinha que ser leve? Então, ele pesa apenas 178 kg. Para um motor V12, isso é simplesmente absurdo. Tudo nesse motor é hiperdimensionado. O bloco é de alumínio de alta resistência. O virabrequim é de aço e pesa apenas 13 kg. E as válvulas são de titânio. A caixa de câmbio e a embreagem também são de titânio. Com detalhe, a embreagem ainda conta com discos de materiais compósitos, o que ajuda a deixar o peso do conjunto total ainda mais leve. Vamos agora à aerodinâmica do T50. E veremos o sonho que Gordon Murray teve e não pôde realizar lá no McLaren F1, por limitações de tecnologia da época, se tornar realidade hoje. Bom, o que aconteceria se você unisse um Brabham BT46B a um McLaren F1? Eu tenho a resposta. O GMAT50. O hipercarro tem em sua traseira uma peculiaridade. Um ventilador de 40 cm em fibra de carbono. Esse ventilador pode gerar até 50 cavalos adicionais ao carro. O fan, como é a nomenclatura correta, é movido por um motor elétrico de 48 volts. Bom, mas como funciona esse tal fã, Geo? E qual a funcionalidade dele no carro? Então, amigo, esse ventilador é posicionado em um ângulo de 90 graus em relação à própria angulação do carro. A função primordial desse fan é sugar o ar sobre a carroceria do T50 para fornecer um aumento de downforce. Simplesmente, o fan vai fornecer um fluxo de ar laminar passando pelos difusores traseiros. Consequentemente, gera uma zona de baixa pressão na parte inferior do veículo, aumentando a sucção do carro ao solo. Basicamente, efeito Venturi, ou o famoso efeito solo. Esse fan também acaba por diminuir os vórtices que se formam ao longo da carroceria do T50, deixando o veículo mais aerodinâmico e melhorando o fluxo de ar que passa por sua carroceria. Só pelo uso do fan, o carro já dispensaria qualquer tipo de apêndice aerodinâmico, como um grande difusor traseiro de ar ou aletas enormes ou um spoiler dianteiro gigantesco. Mas Gordon Murray queria uma eficácia máxima em downforce. Para isso, ele equipou o T50 com aerofólios traseiros ativos. Eles trabalham em conjunto com o fan para gerar 30% a mais de downforce e diminuir em 12,5% o arrasto aerodinâmico, que o carro geraria sem o auxílio do fan e dos aerofólios. Agora, indo para a estrutura do T50, o chassi segue a mesma receita do McLaren F1, um monocoque de fibra de carbono, mas dessa vez, com o uso de outros materiais compósitos, também estarão na equação. O motor também faz um papel de parte estrutural do carro, auxiliando no aumento da rigidez do chassi. Com tudo isso, o peso total do conjunto é de apenas, acredite você ou não, mil quilos. Ou, como algumas outras fontes afirmam, 986 quilos. Isso sem o carro perder, por exemplo, itens de conforto como ar-condicionado e ajuste eletrônico dos bancos. Basicamente, tem uma coisa em sua cabecinha. O GMA T50 é o F1 que Gordon Murray não pôde fazer lá em 1991. Eu posso falar uma coisinha para você agora? Se o F1 já era um absurdo, o T50 consegue superar em duas vezes a obra-prima de Murray. O carro ainda está em produção. Não há informações de quantas unidades já foram entregues, mas ao total serão produzidas 100 unidades do T50. Um detalhe é que todos já foram vendidos. E para confirmar ainda mais que o GMA T50 é uma obra definitiva de Murray, temos o T50 Nick Lauda. E é dele que nós vamos falar agora. Se até esse momento eu não consegui te convencer que o T50 é um carro absurdo, é a partir de agora que seu queixo vai cair. A versão limitadíssima do T50 Nick Lauda terá apenas 25 unidades produzidas. O carro ainda usa o mesmo motor Cosworth V12, mas agora, acredite você ou não, são apenas 725 cavalos. Detalhe, isso em um motor 100% aspirado. Não tem turbo ali, não tem supercharger. O T50 Nick Lauda respira como eu e você. Mais um detalhe, ele gera 725 cavalos de potência. Lembra que Gordon Murray queria que o seu motor tivesse 12 mil rotações? Então, agora o T50 Nick Lauda gera 12.100 RPM totais. O câmbio é de 6 marchas X-Track, o mesmo da versão padrão. Mas o mais absurdo ainda vem agora. O carro pesa apenas 852 quilos. Detalhe, sem sacrificar conforto em prol de peso. Quer mais um absurdo pra lista? O T50 Nick Lauda gera 1.500 quilos de downforce. Amigo, em uma curva esse carro vai gerar 2,5 G de força lateral. Bom, e o valor dessa brincadeira, Gel? Já vou te adiantando que todas as unidades do T50 já foram vendidas. Cada uma pela bagatela de 3.1 milhões de euros. Um valor razoável para um carro tão absurdo. Esse carro era tudo que a indústria saturada dos hipercarros estava precisando. Um carro que mostra como um hipercarro realmente tem que ser brutal, glamuroso, magnífico, espetacular. Não tenho palavras pra descrever o T50. Se o F1 é o meu McLaren favorito, hoje eu vou falar pra vocês. O T50 tá no meu top 10. Não tem nem o que falar. E não poderia ter tido outro criador a não ser o lendário Gordon Murray. Um carro de um gênio. Um gênio do automobilismo. Agora eu vou te fazer aquele pedido todo especial meu que eu sempre faço. Pra você deixar o seu like. Se inscrever no canal Garagem96 com o sininho das notificações ativado. Pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E comenta aí pra mim por onde você conhece a história do T50. Tá conhecendo agora? Já conhecia o carro? Deixa aí nos comentários. Vou ser sincero com vocês e verdadeiro. Eu não gostava do T50 até um tempo desse atrás não. Mas pesquisando pra escrever esse roteiro eu me apaixonei por ele. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Todos os carros quando eu falo que são os meus favoritos não são por causa da sua potência. Não são por causa do seu desempenho. Mas sim pela história que o carro carrega. E o T50 tá carregando uma história maravilhosa. Você pode argumentar. Ah, mas a McLaren lançou a Longtail que é a sucessor oficial do F1. Olha pra Longtail e olha pro T50. Quem é sucessor da F1? Só para pra pensar. quem é sucessor? Quem realmente carrega a essência do F1? Quem realmente tem o mesmo pai? Quero que você fique com esse pesamento na sua cabeça. E diga aí pra mim, você gostou do T50? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Valeu. Falou. E até mais! Tchau. Tchau. Tchau.